agora vou dar uma dicasinha rápida sobre notebooks para vocês e separei aqui ó três paginazinhas uma da america uma da americanas.com ricardo eletro e outra do boa dica o site dos fornecedores eu falei com vocês você percebe que você tem o seguinte notebooks hoje a partir de hoje é dia 25 de janeiro você tem note aí hoje por mil e duzentos 1100 né procura comprar um aí com os dois gigas de memória ram já tá bom os 160 gigas de hd tá bom leitor de dvd é fundamental webcam também né uma tela de no mínimo 14 polegadas e o windows não pode pode ser o que for aí uma dica boa é compra com linux e instala o windows tá você vai economizar em um dinheirinho já ontem alguns 100 200 reais que a diferença de uma máquina que vem com windows e com linux está ali no que é mais barato mas você compra com um com linux instala o teu o teu windows ok é que o notebook da ricardo eletro um core i5 tá bom tá ótimo 3 gigas de memória hd 320 dvd tem bluetooth bom bom também tá muito muito bacana 1399 né não tá tão caro assim eu ia ter na categoria notebook aqui vc bastante coisa deixa eu tentar mandar menor preço ver o que que ele vai voltar pra gente aí ela mil e trezentos né chover americanos aqui categoria notebook que se ele vai e como é que eu volto na categoria inicial aqui notebooks e mais vendidos não botar por menor preço e vc na mil reais também não aqui é netbook netbook esse mais pequenininho eu particularmente não gosto muito de netbook tarde pode apresentar alguma dificuldade alguma não não dificuldade mas alguma complicação zinha maior na hora de você ter que formatar ter que reinstalar windows né pelo fato de ele não ter o leitor de dvd ou de cd montei que tem que acoplar o negócio externo ou então tentar instalar via usb particularmente o senhor não gosta muito não mas a quem tem a ok em cada um quem quem gosta beleza você tem um notebook aqui a partir de 1200 né então tem preço bastante interessante aí no boa dica tá boadica.com.br vou aqui em pesquisa de preço computador chover aqui a notebook zinho pegar que todos vai começar com notebook né não perna com netbook vou tentar achar uma página 7 se ele vai apresentar algum notebook aí humm não não deixa eu tentar fazer diferente pesquisa de preço computador humm deixa eu ver aqui deixa eu ver um um apple não compact um ss vamos ver um hp e quanto é que tá mais ou menos um hp aqui 719 não esse aqui também não é notebook que deve ser netbook também humm olha só na página 4 pesquisando aqui ó eu achei um não tá tão barato mas pô é um notebook é o notebook né uma tela aqui de 17.3 polegadas é processador dele é um turion dual core que mais 6 gigabytes 500 de hd né cara é uma mega máquina então você pode encontrar também máquinas muito boas aí diretamente no site do fabricante dica aqui é sempre mais barato do que é qualquer outra loja tá boa dica é sempre mais barato mais barato que americanas mais barato que ricardo eletro que shopping que rua e qualquer outra coisa dessa aí tá bom bom fechar aqui então e próximo a gente então começa a falar da parte de é prático na pedrão a gente vai falar agora dos power points tá bom eu vou agora eu apenas descrevi em termos de imagens aqui agora a gente vai ter um bloquinho de teórico né sobre essas mesmas coisinhas você já conhece as peças as figuras agora vai ser a parte teórica em forma de pode pode vai ser uma aula em forma de pode pode ok até a próxima tchau tchau